Bacana esse vídeo, hein? Também, ali a gente está vendo a instrumentação de uma estaca, uma estaca hélice contínua naquele caso, uma estaca hélice contínua no diâmetro de 60. E qual a razão da gente instrumentar uma estaca? Basicamente, quando a gente faz uma prova de carga estática, a gente faz um carregamento numa fundação, numa estaca, vai dando incrementos de carga e vai medindo a deformação desse elemento. Mas a gente não tem a assertividade ali, não tem os pormenores para entender as parcelas de atrito e de ponta. Pera lá, carreguei com 20 troladas. Quanto foi para atrito, quanto foi para ponta. E a instrumentação tem exatamente essa função. Ela vai através de um sistema ali, a Astrologia tem um sistema próprio que faz isso, é um sistema maravilhoso. Já executamos algumas provas de carga instrumentadas junto com eles, projetos nossos e obras onde a Astrologia instrumentou. que eu consigo, através dos string gates, do sistema de instrumentação, eu consigo entender quanto eu tenho de parcela de carga para cada trecho da minha estaca. Então eu vou entender se eu tenho realmente ponta, se o meu carregamento está por atrito, se eu tenho uma carga que está chegando a tal profundidade. E o detalhe disso é que a gente consegue entender o comportamento para cada tipo de solo. Opa, então para uma areia esse comportamento está dessa forma, para uma argila está dessa forma. Então a instrumentação, eu percebo que ela é, hoje, uma evolução da prova de carga no sentido de você coletar mais informações. E essas informações, elas começam a se tornar cruciais para o engenheiro de fundações. Uma vez que a gente tem esse tipo de informação, de quanto de carga vai para cada trecho da estaca, depois quando você faz uma prova de carga sem instrumentação, você fala, tá, mas espera lá, mas quanto que foi para cada parcela, né? E aí, claro, você vai usar os teus fatores de segurança em função desses resultados. Então a instrumentação é o futuro, é o presente no caso, né? Mas é o futuro para todos os ensaios de carga, né? Parabéns para o Sologelte, que está com um sistema muito bacana de instrumentação. Estive lá em Itapema recentemente acompanhando o processo. Vi muita qualidade no processo. Então eu até aconselho que você siga aí a Sologelte, faça contato aí com o pessoal, porque tem uns materiais bem bacanas, inclusive, sobre isso, de instrumentação. O Paulo tem uns materiais bem legais. Siga a Sologelte para acompanhar e caso queira orçar com eles, aí tenha um contato.